Tá morrendo de vontade de entrar no carnaval, mas carnaval não é pra homem, você tá louco, Geraldo. Carnaval vai todo mundo, deixa o papo, vem no tempo, todo mundo dando força pra você, e cada vez você não vai. Não vou, não quero, eu tenho que vergonhado pra todo mundo. Não vou, não nervous. O que é isso? 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 O que é isso?